Olá pessoal, hoje eu quero dar continuidade aos nossos vídeos sobre suplementação e vitaminas para tratamento de doenças oftalmológicas e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse tipo de suplementação para tratamento de doenças do segmento anterior, principalmente para pacientes que têm olho seco e para pacientes que têm blefarite. No outro vídeo anterior eu fiz umas diversas ponderações em relação ao uso dessas vitaminas e desses suplementos que a gente vê no mercado quando eles são direcionados para pacientes com doenças de retina. Se você quiser assistir esse vídeo, ele está aqui no nosso canal, ele está disponível para você poder assistir. E nesse vídeo eu falo também um pouco sobre como funciona essa suplementação para pacientes também com catarata, glaucoma e outras doenças da visão. Então o objetivo da gente falar aqui nesse vídeo de agora é para tratamento de olho seco e blefarite, ou seja, doenças do segmento anterior do olho, da parte de fora do olho e que geram muitos sintomas, muita baixa qualidade de vida para os pacientes, porque são doenças que trazem realmente muitos sintomas, que é realmente bastante incômodo e a gente tem de alguma forma que tratar esses pacientes de uma forma efetiva para diminuir esse desconforto que tanto atrapalha. Bem, existem diversos sintomas que o paciente apresenta, mas principalmente são os pacientes que têm irritação, aquela sensação de que tem alguma areia no olho, que tem alguma coisa pegando no olho, uma vista cansada, até embaçamento visual, enfim. São diversos sintomas que o paciente pode apresentar e a gente tem uma gama de tratamentos para poder oferecer e o objetivo desse vídeo é falar somente da suplementação. Para outros tratamentos eu sugiro que você assista os outros vídeos que são específicos disso daí. Então a suplementação para a gente usar no paciente que tem olho seco e bifarite, ela tem uma composição completamente diferente das outras doenças oftalmológicas, principalmente as doenças da retina. A suplementação ela tem uma utilidade muito boa para alguns casos selecionados. Pacientes com olho seco e bifarite, eles melhoram muito quando a gente passa essa suplementação e o que eu acredito que elas devem conter são os óleos, ácidos graxos essenciais, ômega 3, ômega 6, óleo de linhaça e vitaminas também, que vão desde a vitamina A, complexo B, vitamina C e vitamina D. Existem diversas formulações do mercado que compõem, que tem essa composição. Eu acredito que junto com o seu oftalmologista a gente vai conseguir avaliar qual que é o mais indicado para o seu caso, porque não existe uma formulação que sirva para todos os pacientes. Então a gente tem que avaliar quais são os sintomas do paciente, a gente tem que avaliar o que ele já faz de uso no seu dia a dia de alguma suplementação e poder aí sim complementar da forma mais efetiva, mais eficaz possível para diminuir os sintomas dele. Eu acredito, como eu falei antes, eu acredito nessa suplementação, eu acho que ela traz uma redução dos sintomas. A gente consegue melhorar o perfil da produção de oleosidade, das lágrimas do paciente, para que aquele olho seco que se torne menos severo e a gente possa, junto com os outros tratamentos que a gente já faz para o tratamento desse olho seco da blefarite, a gente conseguir melhorar a qualidade de vida da pessoa, que realmente é o nosso objetivo principal. Melhorar a qualidade de vida, fazer com que a pessoa tenha uma boa visão e não tenha o desconforto que essas doenças causam no olho. se você tiver alguma dúvida pode mandar aqui para mim e eu peço que se você tiver gostado do vídeo que você deixe aqui um comentário, que deixe uma curtida para que esse vício possa chegar em mais pessoas que precisam recebê-lo também, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Música Música Música